Má. Ah, maravilha? Ih, maravilha. Minha menina é muito malvada, a menina é má. Malvaza. Malvaza. Malvada. Então, Nicole Nobre, o palco é seu. Vamos lá, então? É aqui, o NGT Kids. Vamos lá. E aí, o NGT Kids. Vamos lá, menina. E aí, o NGT Kids. 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 Nicole Nobre, vem pra cá, vamos sentar aqui rapidinho. Porque agora o pessoal de casa quer saber os seus contatos, né? Pra ligar pra você, pra conhecer, pra te levar pra algum evento. Como é que faz? E aí, o NGT Kids, pra contato, o telefone é 011-985-0841-25. 985-0850-0841-25. Muito bem. Fala pra você, você dança demais, hein? Quem ensinou a dançar assim? É, eu aprendi que eu vejo no YouTube, né? Eu aprendi que eu vejo no YouTube, né? Aí eu pego, coloco... O vídeo lá no computador? É, o vídeo no notebook, eu pego no notebook, coloco no sofá. Aí eu levanto, vejo o vídeo, depois eu coloco de novo e tento dançar. Aí você fica repetindo os movimentos do vídeo. É. Legal. Eu aprendi a dançar essa menina má, que eu coloquei assim, coreografia menina má. Aí eu tava lá, muito coreografia, menina, menina. Aí tinha lá, Gabriel Marini, aí eu coloquei lá. Aí quando eu coloquei, tocou a música e ele dançou, ensinando. Olha, aí você foi, opa, você já aprendi agora. Eu vi umas três, quatro vezes, sei lá, cinco vezes. Aí, na certa vez que eu levei o vídeo, eu levantei. Falou, mamãe veio aqui me ajudar. Aí ela veio. Aí a gente começou a lá dançar. Aí virava, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu aprendi. Muito bem, parabéns. Quero te parabenizar pelo seu trabalho e desejar sucesso pra você, viu? Obrigada. O que é nova, tá começando e vai arrebentar por... Olha, eu quero agradecer você... Ligadinho com a gente...